E é assim ó, ele falou pra pôr em um lugarzinho pequeno e pôr um meio copo de água e espadamos aquela flor aqui. E aí, tá sempre bom essa cozinha aí gente, hein meu povo? Arroz, arroz, salada, salada. Epa, vai ter macarronada e o que vai ter, irmão? Tem macarronada de arroz. Macarronada de arroz não? Não. É macarronada de arroz. Macarronada de arroz é uma semana. Vamos ver se... o subuco é esse mais moreninho aqui, mãe? É que você pegou no panelão grande. É que você pegou no panelão grande. Mas vocês estão fazendo no panelão agora de novo? É, agora tá fazendo o molho tomático que minha mãe fez. Hummm. Aí eu fiz assim que era com o molho pra ver se ele comia. Eu vou pegar esse osso aqui. Eu vou ligar pro pessoal vim aqui pegar o presente. Pegar o quê? O presente. É, mas espero nós almoçar, porque o Gabriel Renata vai almoçar. Mas espero mesmo. Pode ligar. Pois é. E outra, a Lívia vem aí amanhã. Aí dá pra amanhã. Acabou. A Natália, o Gabriel, o João Otávio e a Lívia. Fala, por que que eles não vieram? A Lívia vai saber já, avô. A Lívia vai ver isso já, agora. Pera aí. É. É. Aí, tem que fazer um ali, o квартиr, mas vocês devem fazer um barco? Não, mas tem barco, mas tem que ter um barco. Tem que ter um barco? Oi, primo E aí, linda, tudo bem? Tudo bem Tudo bem Cadê você? Eu tenho casa O vô não marcou nada com você, não? Que eu me lembre, não, por quê? Está esperando você aqui Para receber o presente de Natal Ah, verdade Desce aqui agora Que ele está preocupado com você Tá bom Bom? O João Otávio não está aí? Tá, eu vou falar para ele Fala para ele vir também Eu nem vou ligar para ele, então Fala para ele vir também, que eu vou estar preocupado Tá bom Urgente, viu que o velho está entrando nas macacas Cadê meus netos? Eu imaginei Nossa senhora Ele falou, eu já combinei com todo mundo Não apareceu um, ele falou aqui Não veio ninguém Mas nem para ganhar dinheiro ninguém aparece, né? Nem para ganhar dinheiro a galera está querendo vir É sinal que tem bastante Tá bom, já está aí Beleza então Tchau Tchau Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, amigo Já funicou mesmo Vamos ligar para o Gabriel agora, vô Ó A Lívia e o João Otávio já está descendo, vô Ah é? Opa Então está muito bom Já estou contente Está contente, né vô? Onde você está? Vem logo aqui na vô ou vô Quer dar o presente de Natal E você não aparece A Natália não aparece Eu não vou Está aí hoje Ah, Gabriel Não vou nem falar com você não Vai, tchau Ô, Gabriel Vesivo 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 Já deu o recado Mas ninguém não deu no saco Por quê? Ele falou que não veio aqui, ô Mentira, Deus Hã? Mentira, Deus Ah, eu tenho que fazer a minha Eu não 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 A Natália não vai atender mesmo Porque ela lá está dormindo até amanhã Ah, coitada Mesmo a hora que eu, Ancó E você Pega ela Deixa a gente guardar o carro Depois subir sozinha É, a Natália não vai atender mesmo O avô, pessoal Está preocupado É Com o dinheiro dos netinhos Ele já deixou ali Os cem reais De cada netinho E ele combinou Com todos os netinhos Para vir buscar os cem reais Que é o presentinho de Natal dele Que ele vem guardando Já vai fazer uns cinco meses Que ele vem guardando esse dinheiro O avô A Lívia O João Otávio Já está vindo O Gabriel e a Natália Daqui a pouco Está aqui também Está bom Muito bom Fica com você Para você dar o dinheiro Guarda aí Isso aí Isso aí Cabeça branca É Muito Muito feliz Para ele, pessoal Dar o presentinho De Natal Ele já vem guardando Já há vários meses Já E não tem conversa Não tem conversa Ei, vô Danadinho Danadinho E aí Cadê o almoço? Mãe Cadê o almoço? Gente Esse daqui É que o vô Cobe-se daqui É Entendi Então esse daqui Não pode comer E esse daqui É o que eu posso comer Mas não está pronto ainda Não está pronto ainda Então eu vou ficar sem comer Eu deixo ver como é Então eu vou esperar Para saber Como é que vai ficar Vou comer um pão de casa Porque aí eu vou matando A fome com pão de casa O vô Explica para mim, vô Explica para mim Não só para mim Mas para os telespectadores Que estão aqui presentes O que que é Você vem guardando O dinheirinho Dos netos Faz quanto tempo? Quanto tempo? É Três meses Três meses? É Aí todo mês Você pegava 200 reais Cada mês Do meu pagamento Eu tirava 200 reais 200 reais E guardava Ele está carcurando Ele está carcurando Três meses Tardia Tudo certinho Né, vô? Muito bom Muito bom A alegria dele É esse snap dele Não deu nem para perceber Não deu nem para perceber Né, vô? Não Sou eu que estou esquentando o café Você vai precisar usar? Não, eu não vou usar E todo ano Todo ano Todo ano Você dá uma gorjetinha para os netos Todo ano, não dou? Dá Então É de bom coração? Diz de maria É de bom coração Ó Antigamente Era 10 reais Aí passou a ser 20 Aí depois passou a ser 50 Agora chegou no 100 Tá doido, meu? O negócio tá bom, hein, vô? E graças a Deus Não deu para não perceber nada Amém, vô? Viu, Caio? Ah? Não deu para perceber nada Que mexeu no pagamento Nem o pagamento Agora se poder Deixar tirar tudo no último mês Aí dava, né? Perceber, sim No mês passado a gente ficou Ali eu vou ficar Aí complicou, vô Aí complicou Se tirar Se deixar tirar a parte Tirar tudo No fim do No dia que vai dar Não resta a menor dúvida A gente paga Aham Mas já sente, né? Senta Uma vez assim Não sentiu nada Nada, nada, nada Me segurou também Deu tudo certo Pergunta para a sua avó Se sentiu alguma coisa Mês passado Mês passado eu senti, sim Mês passado eu senti Mas estava no segundo dia Para receber E tinha mais muitos Estão aí É, eu senti Olha Olha, vô Que coisa Que coisa Você não sabe que macaca é 17? Ela esquece que macaca é 17, vô Essa tampa aqui é sua, né? É Ai, já estou guardando Essa tampa aqui é sua ou é minha? É sua Eu tenho uma igual Embalagem de ganta é sacarroto É É Olha o carinhão Errando tudo no almoço de hoje É, estou vendo Pão uma hora é desse Nossa, mas pãozinho em casa Uau E eu aqui não tenho mais nada Para fazer, né? Ai, mas eu sei Tem, ué Esperar os netos chegarem Olha, vocês dão dinheiro para ele Porque eu vou para a cama Aqui o dinheiro Aô, velho Cabeça branca É só quatro que tem, né? Para dar, né? Um Dois Três E quatro, aí Natália Alívia Gabriel E João Otávio É isso aí, vô Os outros o vô já entregou Já Ah, eu vou para a cama Eu não aguento mais É mesmo Deixa eu tirar o aparelho para o vô Tira então Eles vão aparecer aqui só de tarde Tá chegando já Eu liguei para eles Estão tudo chegando Olha, galera Está aí, vô Eu vou deitar, viu, gente Você vai deitar mesmo? Ah, eu não aguento mais Tá aí Só espera aí, né? Isso aí, né? Eu mandei a foto dele para o Marcos Para a gente fazer o tratamento com ele Você tem que botar a garrafa com a botinha cheia? Sei Então é isso aí Mais ou menos isso Sei Então a gente vai tentar fazer com o Marcos agora Com o vô E aí, pessoal Tudo bem? Boa tarde Bom dia Hoje os netinhos Vem aqui na casa do vovô Recebeu os 100 reais É O vovô tem esse momento mais esperado É o momento mais esperado do ano Ficou duro, né? Ficou duro Deixa eu pegar e passar um Ô mãe Tem uma dessa Nessa fita crepe aí Peça para mim Durex Segura aqui do jeito que está Isso Só segura Isso Ele perdeu a Deixa eu fazer uma service direita aí Ah, só para enrolar Porque aí você enrola Ele não desce Não entra para dentro Cara, se eu mostrar para vocês Esse tripé aqui É o tripé mais remendado Olha lá, a Natália está na live Ô Natália Olha aqui, fia Olha o que está te esperando aqui Ó Ó Aí, fia Ó Ó, fia Ó, fia Natália Vem bem Ó, ó Você não gosta de bufunfa? Seu Anélio já separou a sua aqui, meu Eu quero participar Sai da cama então, menina Acorda cedo Acorda para a vida O vô Quando ele fez o aniversário surpresa Da avó Em agosto Ele começou a separar o dinheiro dessa festa Em fevereiro Em fevereiro Né, mãe? Fevereiro Fevereiro, né? Fevereiro Ele foi lá em casa E falou assim, ó É... Eu amo muito a Erza Eu amo muito a Erza Eu amo o quê? Eu sou Começa a me socar no forno Passar e me socar Ele falou assim, ó Eu amo muito a Erza Eu quero fazer um aniversário surpresa pra ela Isso aí tudo é remorso Pra ver se ela reata o meu amor com ela E a gente passa a dormir de conchinha novamente Fiquei com mais raiva ainda Aí ele fez um aniversário surpresa pra Erza Assim, o aniversário vai fazer uma festa surpresa Pra ver se a Erza me aceita de novo no colchão É, ele saiu porque ele quis É, só fica falando besteira Depois quando eu fico ligada Não, é brincadeira, vó Tô brincando, vó Eu tô brincando, vó Calma É Calma Calma, dona Elza É, calma Oita, tá pesado o trem aqui, hein Deixa eu pegar a nossa caixinha aqui Tem que ficar aqui Não, quer dizer, pôr essa mesa aí, arrumar Não Que liga Aí, garoto Aí, boninho Gente, é o seguinte Aí ele começou a separar o dinheirinho Ele começou a separar o dinheirinho da vó Pra aniversário da vó Que ia ser em agosto Só que a gente nem fazia as coisas dos vídeos ainda Nem fazia Nem imaginava o que acontecesse na nossa vida, né E ele separando Desde fevereiro, certinho Cem reais, todo mês Pegava cem reais a aposentadoria e dava pra minha mãe E a Erza começou a perceber Que tava sumindo um dinheirinho dela, sabe Porque a aposentadoria dele Ele dá tudo na mão da Elza Ele pega a aposentadoria e já dá na mão da Elza Porque ele é um bom marido, entendeu O bom marido, ele pega Tipo assim Depois que a pipa não subiu mais Ele ficou um bom marido Olha lá, quem veio falar besteira aqui agora Minha avó Veio falar assim, que depois que a pipa não subiu mais Ele ficou um bom marido Como assim, que história que é essa? Olha as coisas que minha avó fala Então, ele pegava o dinheirinho e todo mês dava pra Erza Chega assim na Erza Fala, tô Para de me chamar de Erza Calma que esse garfo aí, mulher Para de me chamar de Erza Para Ô gente, olha isso daqui Olha o que ela quer me espetar Por isso que o meu avô fala que ela é violenta Erza A velha é louca mesmo Olha, tá vendo Me pegando pelo cabelo Tá louco Mas essa velha é meio desorientada mesmo Erza, Erza Caio, Caio Erza, Erza Ela tá brava, hein Pode chamar ela de Erza, gente Mas aí, então É, o povo tá bravo nessa casa Pleno domingo Só porque a pipa do vovô não sobe mais Tá todo mundo bravo aqui A Erza ficou doida Aí é o seguinte Aí o vovô foi tirando esse R$100 R$100, R$100, R$100 Chegou em agosto A gente já tava com aquela Aquela pegada, né Dos canal, tudo Aí a gente fez o aniversário surpresa pra Erza E o vovô tentou reatar esse amor Tentou com todas as suas forças Reatar o amor A reconciliação Mas tá difícil Então hoje, gente Hoje O que a gente pede pra vocês É oração Pra Erza Para, Caio Deixa eu me chamar de Erza Pra Dona Elza Melhor eu Mantou Vanelli Fiore Esposa do excelentíssimo Senhor Anésio Fiore O Caio é de cagar pelado O Caio é de cagar pelado Deixa eu te falar E pra todo mundo Que você vai Vai no banheiro Que é peladinho Pra fazer roupa Vem cá, vem cá Fala aqui pro pessoal Conta os meus segredos Deixa eu te falar A vó Sabe aquele ditado Esse daí é de cagar pelado Eu literalmente Eu não gosto de cagar com roupa não Então tem hora que eu vou Dar umas cagadas lá Minha vó fala Nossa, o Caio tira a camisa Pra ir no banheiro Pelo amor de Deus Conta aqui pra galera O Caio caga pelado Então E ainda por cima Ainda fica lá brincando Com o papel gênio O Caio caga pelado E fica brincando Com o papel gênio Cara, olha Panela vai voar, né gente Daqui a pouco Daqui a pouco a panela sai voando Erza, Erza Erza, Erza Toma jeito, Erza Aquela moça lá, pessoal É a minha mãe Ela é muito gente boa Ela tá aqui dando uma atenção Pra excelentíssima mãe dela Dona Erza Estão fazendo um almoço aqui gostoso Daqui a pouco chega o restante dos netos aqui Pra fazer Pra receber o presentinho do vovô Parece A mãe é um anjo Nossa, aguentar a Erza Nossa, não acredito Vamos ver o que elas estão fazendo Vamos ver Não, vamos ver lá Eu não tô acreditando nisso Vem filmar O que que estão fazendo aí Vem filmar Ah, carma aí, meu Tô falando Que eu peguei ainda hoje Que que Nossa, que delícia Olha só, gente O aguero não é bom, não? O aguero não é bom, não? Ô vó Então, assim Conta pro pessoal Que quer saber muito Oi, mãe O que precisa ser feito Pra que ocorra A reconciliação Ninguém tá de briga O quê? Ninguém tá de briga Pra ter a reconciliação O que precisa ser feito O que precisa ser feito, vó Pra ter a reconciliação Precisava Oi? Ele voltar no tempo Quando eu tinha Vó, pelo amor de Deus Vó, pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Tudo isso, maninha Tudo isso E assim Falando bobagem Falando tontice Você tem que ver Ítalo Souza Fala, Caio Manda um abraço aqui Para Mercardinho Barbosa Sergipe Abraço Pra vovô Anese Pra dona Erza Ítalo Um abração aí Pro Mercardinho Barbosa De Sergipe Que Deus abençoe Todos vocês Muito obrigado Pela participação Em nossa live Bom dia, Caio Sua mãe é muito nova Muito nova, gente Ela tem 32 anos E o resto ela mamou Olha, 32 Foi assim um exagero 32 anos E você já vai fazer 30 Você tem 29, Caio Já vai fazer 30 Como que eu tenho 32? Ela tem... 44 Adotei 44 Adotado 29 Para 44 Então 48 Com 15 anos 48 Você ficou grávida com 18 Não foi? Não Ela casou com 22 21 21 Ô gente Será possível Será possível... Ô vó, quantos anos você casou? 21 21 E você, com 21? 21 também, né? Vocês combinou? Combinou Não, ela ficou me... 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 Me imitando Eu casei com 21 Ela casou com 21 Eu tive 3 filhos Ela teve 3 filhos Eu tive 2 homens e uma mulher Eu tive 2 homens e uma mulher Então ela ficou tudo me imitando Nossa, muito amor Ela ficou tudo me imitando Que legal, é muito amor A única imitação que eu não tenho é A minha mãe já é vó e eu não sou vó É, aí... 50 anos a vó foi vó Você tem quantos, mãe? 53 Mentira Olha lá, já tá passando 3 anos, né? Então, você já passou 3 anos que era pra você ser vó Bom, gente Será que 2022 promete um filho aí do paião? Não Tem que ser nos conformes Que conforme? Nos conformes Namorar Casar E depois dar o neto Ah, bicho Hoje em dia não existe mais isso A geração mudou Existe A geração mudou Explica aí, pessoal Na nossa cabeça existe Hoje vem o neto Depois vem o casamento É Quando você vai ficar O filho vai de... Vai de noizinho Ô, Murilão Um abraço aí pra família Sizaica Ai, meu Deus Como é que é? Pessoal, o tempo não mudou? Isso aqui só se jogar Eu... Eu... Eu tô... Caio, manda um saluto aqui pra Zé Guaró Pena, continue com força Você cuida do seu avô Impressionante Caio, vocês estão aceitando visita na hora do almoço? Um abraço, avô Ah, pessoal, ó Vou falar um negócio pra vocês Isso aqui é importantíssimo E a gente já vai divulgar nas nossas redes sociais Aliás, as visitas estão totalmente pausadas Beleza? A gente já tem o comprometimento com algumas visitas pra esse finalzinho de ano Mas a gente não vai receber visitas que não tem agendamento com a gente Não vai receber, tá bom? Tá vindo um novo surto de pandemia Tá vindo um novo momento de pandemia Tá todo mundo preocupado E a gente vai, assim, ficar o mais tranquilo possível contra essas questões de visita nesse momento Não adianta A gente precisa realmente ter essa responsabilidade, tá? A gente já é difícil a gente usar máscara, né? Vocês percebem A gente é difícil aqui no interior, tudo mais assim Mas a gente hoje, a gente tá numa situação Que a gente tem que ser exemplo pras pessoas Então não adianta eu deixar de ser exemplo, entendeu? Eu tenho que ter... Ah, Natália, já tá chegando Sai da cama, Natália Pelo amor de Deus A gente tem que ser exemplo pras pessoas A gente tem que ser exemplo pros demais Pra todo mundo que acompanha o nosso canal Justamente pra que as coisas ocorram bem E, ó Vou falar pra vocês, ó Eu amo meu avô Eu amo minha avó Eu tô fazendo de tudo por eles Tudo Tô fazendo de tudo por eles Aí, vamos dizer Que no dia de amanhã A avó, o vô Ou meus pais Meus irmãos Alguém aqui Pegue um Um problema aí com a covid Com a nova pandemia Pegue um problema e venham a falecer Ai, pelo amor de Deus Que Deus nos guarde sempre Mas pode ser que aconteça, claro Vai abrir, maninho E aí Como é que fica o Caio, cara? Puta, a culpa é do Caio Cara Eu acho que a coisa mais difícil do mundo É você viver com a culpa Que você prejudicou a vida de alguém, cara Pra mim, acho que assim É o mais difícil, cara É o mais difícil mesmo pra mim Viver com esse tipo de culpa Que eu prejudiquei a vida de alguém, cara Porque eu não tô aqui pra isso, cara Esse não é o nosso propósito Então, assim Vamos ter que ter calma agora Botar o pé no chão Oração Pra que essa nova Esse novo momento que a gente vai encarar Seja mais sutil Mais fácil E dê tudo certo na nossa vida, sabe? Pra que a gente consiga vencer Com muita alegria Olha que legal a mesa Ela abre no meio Vou mostrar pra vocês Ah, os seguidores querem saber Olha lá Nossa, cheio de pó saindo aí Acho que tá cheio de cupim essa mesa já Não é cupim É da madeira mesmo Olha lá, olha que legal Ela aumenta Olha que legal Antigamente, caiu das mesas e era assim Antigamente? Tinha Quantos anos você tem essa mesa, dona Elza? Explica pro pessoal aqui Você ganhou quando o Anésio A Marina Nasceu? Que quando o Anésio nasceu? Mas que conversa? Como é que a gente ganhou? Veio do pai dele, eu falo Você ganhou do pai dele Ah, não Imagina Você comprou nova Aquele armário Ah, é? E as cadeiras Ah, eles até combinam Era a mesma cor, né? Era um conjunto Era um conjunto Aquele lá A mesa Aquele armário lá, pessoal Aquele armário lá As cadeiras quebrou tudo, vó? É, acho que tem uma lá no fundo Ah, é aquelas mais velhinhas lá, né? Marronzinha, né? Isso Então faz quantos anos você tem isso aqui, vó? Olha, eu acho que sua mãe Ela é solfeira ainda Nossa, então Essa mesa já vai fazer aí Seus 65 anos Olha a farinha Olha a farinha Rogério Será que o velho Meu Deus fez a reação mesmo? É, esqueci Ó, tá meia suja Vamos chocar? Tá meia suja? Meu Deus do céu Parece que lavaram o chão com isso daí Ó, Carlos Tô brincando Não, o banheiro Calma, para Calma, velho A braba O banheiro Ô, rapaz Calma, Erza O banheiro Para Para, meu Ô, que isso Aqui, ó Maria Luísa Tá vendo o céu vivo aqui, viu? Tô chorando Olha só Olha só, gente Que velha Doida Que velha doida Ah, falou em dinheiro Começou a aparecer, hein? Ih, mas para que lá não tem não, hein? Tá ao vivo, meu Maria Luísa Para que lá não tem não, hein? Ô, tem sim, rapaz Para que lá não tem dinheiro não, meu Olha o que é que chama, esquece Bruno Ah, o Bruno, é Tá boa Tô brincando, viu, Bruno? Hum, tá boa Mais ou menos Terminei Olha lá, ó Lívia Linda Maravilhosa Gatinha Uh, Lívia Nosso amor Aí, Bruno Cuidado que os seguidores aqui Olha o namorado da Lívia ali, gente É Cuidado aí que os seguidores ultimamente Vem tudo falando da Lívia aqui, viu? É É Você lê lá? Você lê lá? Você é Tá todo mundo A Lívia é bonitinha A Lívia é isso? É, Bruno, não Você fica de zóia, não Será que a Lívia tem namorado? Aí, tá respondido pra eles, né? É Ela não tem namorado Aí, pessoal É Lívia é poderosa É o namorado Ó, o namorado Olha lá, Bruno Tão Tão zorando você aqui Tá de brincadeira, meu Ê, gente Aí, ó Olha a Lívia aí, ó Ô, fia O voo ficou te esperando Mas não aguentou Ele falou Eu vou dormir Falou assim Eu vou dormir Eu vou deitar Tira o óculos Tira o óculos Tira o óculos, fia Mas vem cá Deixa eu pegar aqui, ó Na claridade Gente, olha o óleo Dessa menina Não, vem cá, fia Aqui, ó Vem aqui Assim, isso Olha aí, gente Menino dos céus É zóia de gato Que chama, né? Verdinho Azuzinho Azul Que bonito, cara Não, mas ele deixou Aqui uma grana Aqui, ó Mãe, pega ali, vó Eu não quero a grana Eu quero um abraço dele Ah, ele falou Que abraço e beijo Pode esquecer Falou assim Abraço e beijo Você pode esquecer Isso ele pediu Isso nem Por 10 milhões Eu falei assim Eu vou Eu não quero 100 reais Eu quero um beijo Ele nem por 10 milhões Você vai morrer querendo Ai, que É difícil, né? Eu não sei Ficar sem beijar meus filhos Meus netos Eu não sei ficar Será que ele acha Que se ele beijar assim Ô, minha mulher Complomete a sexualidade dele Será que ele pensa isso? Não tem nada É que ele beijou Da casa dele Que era assim Então Quando ele era pequeno O pai dele Às vezes não dava carinho também, né? Não A Elza não deu carinho Fiz, foi uma onda De sem carinho Ele vai sair daqui Carma, Elza É uma marca Você vai ver Meu Deus Olha que veia brava Vai ser uma marca hoje Marina Veia brava, Lívia Meu Deus do céu Não me irrita que eu fico boazinha Mas fica me irritando que eu Prega o cacete Ô, velha brava É, velha brava Você não viu nada Ainda da velha brava Tá louco Só a Nese Pra aguentar isso aí mesmo Eu que aguentei ele Eu Só a Nese Pelo amor de Deus Tenho dó Desse voo do Brasil Viu, gente Tenho dó Do voo do Brasil A Lívia vai dar o bisneto Primeiro que o Caio Você tá lendo, Lívia? Aqui, ó Eita, Lívia Brunão, prepara as fraldas aí, Brunão A Lívia é muito nova Não, me recorda Vou dar neto não Peraí Peraí Que vai cair Ela tá brava Castellari A Erza tá brava A Erza é brava Sai daqui, rapaz Pelo amor de Deus Ela se morde pra bater nos outros Tá louco Ó, as feras dela Olha a cara dela, gente Gente, bom Aí eu vou medir a diabetes Vai medir a diabetes Com quem quer medir a diabetes Eu vou lá tomar remédio Eu tenho que tomar isso do almoço Rapaz Almoça aí com a gente Almoça aí, ó A avó fez um monte de comida Tchau, avó Mais tarde, avó Tchau, tia Tchau Fica com Deus, tá? Tchau Tchau, Brunão Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo aí Depois eu vou Se eu arranco um beijo Um abraço Um abraço Dá certo sim Eu aposto Eu consigo dar uns beijos Eu já grudo ele E dou uns beijos mesmo Tchau Pessoal de Monte Alto Tá na live aí Ô, que legal Cadê aquela cervejinha gelada, meu brother? É, tia quieto O vovô já tomou uma hoje sem álcool Campinas na área Rio de Janeiro na área Pai, mãe Mandaram eu saudar você com a santa paz do senhor Ela falou amém em nome de Jesus Glória a Deus Falou só amém Amém, Deus abençoe Com a santa paz do senhor também Não é assim, mãe? Amém, Deus abençoe Amém, Deus abençoe Pessoal de Ribeirão Pires na área Opa, que legal Inglaterra Sério mesmo? Inglaterra na área Que legal Araraquara Ô, vizinho aqui Conterrâneo de nós Legal demais O padre falou com o voo o quê? Não, porque perguntou Se tava melhor Se tava bom Tá bem, tá bem Ah, tá mais ou menos São Luís Rio de Janeiro Estados Unidos na área JF Opa Ilha de Paquetá na área Bahia Portugal Meu Deus do céu Patrocínio de Minas Guarulhos Curitiba Bauru Caramba, galera Sorocaba Na área Que legal Que legal Manaus Florianópolis Americana Serquilho Que legal Vitória Olha, Belo Horizonte Gente É gente de tudo quanto é lado Nossa Senhora Meu Deus do céu Renato Meu Deus O Renato sempre presente Muito obrigado Renato Deus abençoe Bom Natal Família linda E muita saúde Beijinhos Que Deus abençoe Renato Com muita luz na sua vida Que Deus te dê em dobro Em triplo Todos esses mimos Que você manda aqui pra gente Muito obrigado Viu, querido Luxemburgo Caio Manda um abraço pra Fernanda e Silvânia Corpo De bombeiros Aqui de Mauá Já visitei vocês aí Ah, você lembra Do corpo de bombeiros O Fernando e a Silvana É, eles eram da polícia E ele é do corpo de bombeiros A Silvana é policial militar E o Fernando é do corpo de bombeiros Ela é sergente Um abração pro Fernando e pra Silvana É um abração pra mim Apareceram aqui Eles estavam indo pra Catanduva Eles são de São Paulo Eles estavam indo pra Catanduva Passar uns dias lá na casa deles Eles estavam fazendo Ficavam fazendo casa lá E aí é um abração Pensei que fosse pra mim a mensagem Ô, louco Os coroas Osasco, Lorena e Falto Feliz Natal, família Porto Alegre, abraços Guaxupé Um abraço, pessoal Quero a receita do pão Opa Guruaru, Pernambuco Virgínia Minha família virtual que eu amo Bom domingo Rio de Janeiro Olha que legal Mogi das Cruzes Guaxupé Virgínia Vargínia Rio das Ostras Bolívia Nossa, que legal Júlia de Babilônia Olha Queremos a receita do pão e do macarrão Pode providenciar, dona Elza Tietê 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 é aqui perto de Barra Bonita Tietê 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 É perto da gente Na verdade Acho que dá uns 80km daqui da casa Fundão Espírito Santo Ô, Caio, você dança de Chaves? Você dança de Chaves? Você dança do Chaves? Ô, Caio, você dança do Chaves? Não entendi, viu? Tubarão, Santa Catarina. Entre rios, Tijuca, Rio de Janeiro. França, beijos pra Dona Elza. Ela é muito especial, é uma véia que faz muitas coisas boas pras pessoas. Ela é meio brava, ela é meio arteira, mas... Para, ô. Para. Obrigada pra quem mandou beijo pra mim, obrigada, fica com Deus, Deus abençoe. Feliz Natal pra toda a família, viu? Aí, mora em Barra Bonita, Valparaíso, Elisete, São Paulo, Elisabeth, São Paulo. Oi, dá um beijo na vó, Rincão fica onde? Cara, Rincão fica no fim do mundo. Você vai andar todo mundo, na hora que chegar no fim do mundo, você já vai ver a plaquinha. Rincão, a três quilômetros pra frente. É bem no interior mesmo, do interior. Perto de Araraquara. Perto de Araraquara, Ribeirão Preto, a gente fica aqui na região de Matão, Ribeirão Preto e Araraquara. A gente fica entre os três, a gente fica no meio. Pra cá, Ribeirão, aqui Matão, aqui Araraquara. A gente fica assim, ó, no Triângulo Mineiro. Triângulo Paulista. Caio, manda um abraço pra vocês, manda um abraço. Caio, tudo bem? E a pegadinha da Nutella, vocês vão fazer? Agora que o vô restabeleceu o coração e ele tá bem, a gente pretende fazer a pegadinha da Nutella. Agora, porque ele pensava que ia dar enfarte nele, né? Agora, né, pode arriscar. Mas tem que ser com muita cautela. Eu vi uma mensagem ali, alguém falando que a gente ajudou na depressão de uma pessoa ali. Que tá feliz agora, que tá bem. Cara, isso é muito importante pra nós. Isso é muito importante mesmo. A gente poder levar pra vocês alegria na simplicidade, na humildade, no jeito de ser, sem forçar as coisas. Na briga de brincadeira. Caio é psicóloga. Rola namoro? Gente, a Ana, ela é uma amiga, simplesmente, cara. Ela vive a vida dela lá do outro lado do estado. É muito difícil a gente ter uma comunicação, assim, próxima. Mas não que eu não queira tentar, sabe? Não que eu vou falar pra vocês que eu não gostei dela. Porque eu gostei dela demais. Muito gente boa, sabe? Uma menina que, putz, extraordinária, sabe? Então, é conversando, né? Quem sabe? Se tiver que ser, vai ser, né? Mas com o tempo, viu, gente? Com o tempo. Mais pra frente, né? Ela tem a vida dela. Eu tenho a minha vida aqui. E tá na hora, né? Tô com 30 anos. Tá na hora de eu já meter um fio mesmo. Uma família. Arrumar a tampa dentro da minha panela. Metade da minha laranja. Casar. Ter uma casa. Ter os fios. Filmar pra vocês. Ver minha casa. Meus fios. Minha mulher. Minha mulher. Minha mulher. É. Vai ser bem legal. Olha, eu fiquei pensando. Cara, futuramente vai ser isso mesmo, sabe? Eu vou mostrar um pouco mais da minha rotina também. E vai... Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Pra Deus, nada é possível. Caio, manda um beijo. Cayoteiraria Brasil. Caio, manda um beijo pra Suzano. Vocês completam a falta da minha família. Olha que legal. Olha, esses depoimentos são bem importantes pra gente. São bem importantes. Converso. Converso com a Ana, sim. Ontem mesmo a gente conversou. Antes de ontem. Hoje eu já mandei mensagem pra ela. Ela tá em viagem hoje. Ela tá indo lá pra Paraná. Visitar os pais dela. Espero que ela chegue bem. Que dê tudo certo. Que mais tarde eu posso fazer um vídeo com ela. Pra gente bater mais um papo. Converso com ela, sim. Ah, eu adorei ela. Vou falar pra vocês que não adorei. Porque eu adorei, sim. Muita gente boa. Mas, às vezes, não dá muito certo. Por causa da distância, né? Então, ela se torna uma amiga. Uma amiga especial. É isso aí. Tem que ter o pé no chão, né? Não pode criar asinha. Porque você começa a criar asinha e voar. Alguém corta a sua asinha. Você pumba. Cai de cara no chão. Então, tem que tomar cuidado, sabe? Pra não voar muito alto. Porque o tombo é grande. O vovô quer fazer pegadinha. Ela é arteira. A vovó tá doida pra fazer pegadinha. Manda um salve aí pro Waldir. Um salve, Waldir. Três Lagoas na área. Bom dia, Ângela. Caiu, manda um salve. Pessoal, solta a curtida na live aí pra gente subir nossa live. Que eu vou falar pra vocês. Tá chegando a Natália. Daqui a pouco a Natália tá aqui. Quem gosta da Natália aqui? Vamos ver. Caiu, todos os dias eu vejo seu vídeo. Quem que gosta da Natália aqui? De coração. Todo mundo ou não? Olha lá. Olha o portão abriu. Olha. Fica vendo. Vê se eu tô brincando. Eu escutei. Olha lá quem vem. Olha quem vem. Olha quem vem. Boa, vovô. Olha lá, eu perguntei. Olha lá. Eles gostam da Natália? Olha lá. Olha lá. Ela é incrível. Muito gata. Adoro ela. Eu gosto. Olha. Natália. Obrigada. Natália. Todo mundo ama. Eu li os comentários lá no vídeo, viu? Vou responder cada um seis. Olha, velho. Ela é a nossa digital influencer. Pode sentar aqui. Deixa eu dar um beijo na minha avó? Porque se eu não dou, depois falam que eu sou arrogante. Nossa. Como assim, arrogante? Eu vou dar um beijo na minha avó. Dá um beijo. Dá um beijo, fia. Ai, que comida gostosa. É verdade, uma armita amanhã. Meu Deus. Isso é pequi? É. Pequi. Olha lá. Fizeram arroz com pequi? Hoje eu fiz. Não vai ser mais caio, vovô Anel. Você cai a Natália. Eu não vou ser atração. Cadê a estrela da live? Olha lá. Natália, velho. É a estrela da live. Eita, nós. Esse é meu. Esse é meu. Esse é meu. Solta a curtida aí, pessoal, que chegou a gordinha. Gente, eu vou tacar aí. E ela usa meu short, gente, da manhada. Posso falar porque eu tenho shorts? Por quê? Posso falar? Pode. Porque você pegou meus shorts. Não, posso falar a verdade? Pode. Fala aí. Posso falar mesmo? Fala. Vamos ver. Sabe o que é? Se não for, eu vou falar a verdade. Sabe o que é? Não sei, mas eu quero ouvir perante todo mundo. Ah. Só? Pode falar. Gente, eu tenho que vir com esses shorts aqui, ó. Porque o dela é muito curtinho. Porque o meu vô não gosta que eu uso shorts curtos. Então eu venho com esses shorts aqui. É isso aí. Ou é esse aqui no joelho ou é calço. O vô tá dormindo e não vai nem vir. Ah, tá. Ó, para, hein? Parou, hein? Parou. Chegou o Gabriel. Parou. Meu Deus do céu. Chegou o Gabriel. Nossa. Só veio por causa da comida. Como sempre. Perdeu, velho. Muito bom. E aí, pai? Oi, João. Oi, João. Oi, irmã. Oi, irmã. Essa carne é toda. Você vai para o Davi? Tá deitada. Não, só aqui. Não pode filmar. Tá bom. Não vou filmar você, não. Você tá ouvindo. Só aqui. Tá ouvindo. Tá ouvindo. É só eu aqui. Pessoal, vou ter que encerrar a live porque tem pessoas da família que não gostam aqui do negócio. Então, a gente tem que encerrar, entendeu? Às vezes as pessoas perguntam, ah, por que você não filma tudo e tal? Porque tem uns que gostam, outros que não gostam. Então, a gente vai encerrar aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Mais tarde a gente volta com a Natália aqui. Na hora que tiver eu e a Natália, nós volta mais tarde. Tá bom? Fica com Deus, gente. Tudo de bom para vocês aí, viu? Obrigado.